Aquela fotografia Aquela fotografia com a aliança que você me deu Está em par com os meus dedos, mas está par com destino meu Assim é meu pensamento com a virtude que Deus me deu Esperançosa de ter um dia, um pouquinho dos carinhos seus Agora sua aliança já tem pedrinhas, virou anel Os nossos dedos estão iguais, a felicidade só sabe Deus Aquela fotografia com a aliança que você me deu Está em par com os meus dedos, mas está par com destino meu Aquela fotografia com a aliança que você me deu Está em par com os meus dedos, mas está par com destino meu Assim é meu pensamento com a virtude que Deus me deu Esperançosa de ter um dia, um pouquinho dos carinhos seus Agora sua aliança já tem pedrinhas, virou anel Os nossos dedos estão iguais, a felicidade só sabe Deus 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 Legenda Adriana Zanotto